Música Acabou há pouco a inauguração da Ponte Salazar. O presidente Amarico Tomás foi um dos primeiros a passar o Tejo na Nova Ponte. A cerimónia foi esta manhã em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. A Ponte abre ao público ainda esta tarde. Ainda, por agora, é tudo neste direto.